E aí, galera? Como é que vocês estão? Tá começando mais um TBT BBB. O segundo dessa temporada, né? E hoje a gente vai receber uma participante que representou todos os espectadores confusos que ainda não decoraram os nomes das 26 pessoas confinadas naquela casa. A gente se solidariza, tá? Bem-vinda, Thalita! Olá! Olá, gente. Belíssima. Agora, Thalita faz parte de uma categoria muito única de ex-BBBs. E é vitalícia, pelo que eu fiquei sabendo. E é vitalícia, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Hoje a gente vai bater um papo de ex pra ex, porque eu também sou ex-BBB, você também. Então a gente vai reviver alguns momentos do BBB 24 e a gente vai comentar. A gente mudaria de opinião, o que eu faria no seu lugar, a gente vai ver. Tá bom. Bora lá, então. Primeira situação, quando eu tô quase conseguindo a paz e alguém estraga tudo. Tá bom. Então vocês querem esse acordo? Não, eu não ia votar em ninguém daqui agora. É, eu não pretendia. Eu, Michel, eu não posso responder por vocês. E você? Sei. Pois é, hoje eu não... É porque eu não tenho, eu não parei pra observar ninguém de outros grupos, eu não tenho motivo pra votar em ninguém de outros grupos, eu não consigo me comprometer agora. Aí você vai querer votar em ninguém porque você acha que eu deixei vocês abonorados? E por que você falou que é você? Eu não sei, porque você tá falando isso aí, então pode ser qualquer um. Eu não quero fazer compromisso. Desculpa, gente. Tá tudo resolvido, eu não tenho paciência, porque a minha mente tá muito acelerada, um dia foi tenso. Tô querendo relaxar, gente. Aqui a gente tá tentando conversar. Não, desculpa, vocês não estão prestando atenção no que eu tô falando com vocês. A gente tá prestando atenção. Eu odeio ficar repetindo as coisas, não gosto. Eu senti que ali naquele momento, se tu não fala, ia ficar todo mundo meio assim... Aí foi você falar, eu não quero muito fazer esse combinado. E aí, ah, eu também não, eu também não, eu também não. Um climão, né? Um climão. Foi a pré-treta ali, né? Mas eu ia fazer o que eu não queria, eu não fui lá pra servir Juninho, não foi dar pra servir ninguém, eu não tava querendo fazer. Quem me contratou não foi, eu não sou obrigada a fazer o que ele quer. E aí eu ia votar nele, eu já tinha falado que eu ia votar nele. E aí foi ver essa história do pacto, eu fiquei assim... Mas como assim esse pacto? Vamos lá juntar todo mundo, porque ninguém vai falar por mim, eu sou advogada. Eu falo por mim, eu falo pelos outros, ninguém vai falar por mim lá dentro, não. Eu falei, eu não quero esse pacto, porque realmente eu queria votar nele. E foi isso. Decidida. É. Decidida, Brasil. Lanta faz isso, Brasil. Lanta faz isso, ninguém fala por mim, não. Tenho capacidade postulatória. Gostei. Tem um negócio? Quando a gente tem OAB pra gente atuar em nome de outras pessoas, eu tenho a capacidade postulatória. Então ninguém fala por mim, não. Gostei. Meu namorado é advogado, vou usar essa. Vou falar, eu tenho capacidade de computadoria. Vai. Achei chique. Bom, vamos pra mais uma. Vamos pra mais uma. Quando eu pego alguém no pulo. O pulo foi me irritando, foi me irritando. E aí eu comecei realmente a falar um pouco mais alto. Aí ela, ah, eu não vou admitir que a igreja é o meu. E aí deixei a mina falar, 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 falou, 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 foi redundante várias vezes e não disse nada. Depois, vamos conversar depois. Chegou ali na pia. Ela tava com o prato. Cheguei pra ela só pra falar, olha só. Se quiser levar essa ideia depois, a gente leva de boa. Não, então vamos levar agora. E já, pô, da reativa, de novo. Depois de você gritar, né? Já falei que eu gritei, já falei que eu pedi desculpa. E eu nem gritei, eu só falei um pouco mais alto. Aham, beleza. Beleza. Achei tão bom isso, gente. Eu tava escutando ele falando e você foi. Eu achei que ele tinha me visto. Eu só descobri que ele não tinha me visto na hora que eu cheguei lá, depois. Mas pra mim, hoje ele tinha me visto. Então, você, ele não tinha visto você? Não. Pelo que o povo falou, não. Pelo que o povo falou, peguei no pulão. Pois é, então, eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu achei que ele disfarçou super bem. Deu uma caguejade assim. É, né? Mas ele entrou no fluxo. Mas pra mim, a melhor parte é quando ele fala da Giovana, você fala Oi, Giovana, vem aqui. Ai, gente, todo mundo tá querendo falar pelas costas. Vamos falar, vamos gritar todo mundo, fazer um trem todo aqui, uai. Ele tava meio que ali falando abertamente, né? Tava no banheiro, então tava todo mundo... Tava dando pra ouvir da cozinha. Aí, meu filho, fui lá, vamos lá. Falei falar, uai. Ele pediu desculpa pra tá gritando, tá contando aí só gritando de novo? O que que é isso? Tá doido? Não deu muito certo. Bom, quando eu crio um nome novo pra minha amiga? Bom, eu tentei conversar com todo mundo aqui. Eu senti que faltou um pouco de abertura, talvez por ter chegado depois e já terem grupos e subgrupos, o que é normal, afinidades e tudo mais. Mas eu achei que exatamente por ter que votar em um de nós, que chegamos depois, eu não senti a abertura da Pitú. Pitel. Pitel. Então, assim, eu não senti uma abertura. Não que isso não vá mudar, mas eu não senti essa abertura. Ai, meu Deus. Cara, foi muito engraçado quando você falou isso. Ai, meu Deus. Instantaneamente começaram a botar a cara da Pitel naquela bebidinha Pitú. Meu Deus, Pitel, desculpa. Não, eu nunca tinha percebido. Eu nunca nem tinha pensado nisso. Só que um monte de gente fala. Um monte de gente. Mas tu chamou ela de todos os nomes possíveis. De todos chamaram ela de Pitéia. Pitéia. Oh, meu Deus. Depois lá, que eu voltei dando a Maria, chamar ela de Pimentel, mas não gravou, graças a Deus. E agora eu tô aí contando pra todo mundo. Oh, meu Deus. Eu não vou passar vergonha nisso. Cara, mas eu acho que a galera dessa edição tá com problema com o nome mesmo. São uns nomes muito diferentes. É muito, muito diferente, gente. Ó, pra você ver Nizam, Nizam, eu chamo ele de Pitú, Pitéia. É, Nizam é o nome do Nizam agora. Ninguém fala direito. A Deniziane também é outra. Eu só chamava ela de Anne, pra não... Pois é, Anne. Pizane também. Todo mundo confunde o Nizam com Pizane, com Pizan. Aí tá todo mundo falando Pizan. Eu só chamo ele de Pizane, Pizane. Fui lá na praia ontem, achando que eu tava arrasando. Oi, Pizane. Aprendi o seu nome. Pizane? Pizane. Oh, meu Deus. Depois, só vi que eu virei meme de novo. Oh, meu Deus. É, não dá pra ter tudo, né, amiga? Não dá pra ter tudo. Bom, eu imagino que você já deve ter olhado o que a galera falou de você nas redes sociais. Os memes, os babados. Mas a gente pegou alguns. Ai, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Ai, mas a Thalita é planta, sim. Uma belíssima, de uma flor. Essa mulher pode chorar, fazer nada na casa, mas ela estava ocupada sendo linda. Virou crime ser bonita? Não pode olhar no espelho, não pode fazer nada e ficar embelezando a tela. Canalhas. Concordo. É, se beleza for crime, eu vou pegar prisão dentro. Isso, Thalita. Sem condicional. Sem condicional. Sem condicional e acabou. E o direito a meus corpos, vamos embora. É isso. O importante é ser bonita. A gente pode errar, mas... Eu estava chorando pra alimentar, pra minha planta crescer, gente, dentro do jogo. Vocês não estão entendendo. Exato. Faltou, ó... Faltou da galera se tocar. É. Mais um. Bota aí pra gente. Não acredito que a Thalita saiu por um macho que cresceu pra cima dela. O público não sabe votar. A diva foi injustiçada. Clube da Beatriz. Acho que isso aí é um fã clube da Beatriz. Ai, gente... Você se sentiu injustiçada? Eu senti que o que ele fez não teve consequência nenhuma. Porque eu soube, depois que ele falou, o Marco chegou em mim e falou assim... Ele falou que ele não tem pena nenhuma de você. Não tem pena. Não precisa de pena. Quem tem pena é Galinha. Mas eu acho que faltou um pouquinho do povo olhar que ele fez isso uma vez. Ele fez isso a segunda vez. E ele já tinha pedido desculpa entre essas duas vezes. Então, assim, acho que faltou um pouco de coerência dele. Quando eu chamei ele pro embate, foi pra eu não ser falsa. Porque, assim, lá dentro tudo que a gente fala tem que ter uma palavra só. E eu chamei justamente. Juntei todo mundo e falei, olha, eu não vou fazer isso. E foi pra mim... Pra me posicionar no jogo. Entendeu? Então, sim. Eu achei que ele foi muito contraditório. Porque ele votou na Anne dentro do confessionário. Depois votou em mim. E aí depois ele veio, ai, não é porque eu te acho fraca e tal. Sendo que eu tinha falado com ele que eu ainda estava fragilizada no jogo. E ele virou pra mim e falou assim, eu te puxei por isso. Eu falei, que bom, eu te conto uma coisa na fraqueza minha. Você vai lá e usa contra mim. Ele falou, é o jogo. É o jogo dele. Não foi pra isso que eu fui. Eu não fui lá pra passar por cima dos meus princípios. Se ele joga assim, bom, o Brasil tá vendo, viu? Né? Então, assim, o que vocês decidiram, tá decidido. Tá ótimo. Tô aqui, curtindo prainha, bebendo minha cervejinha. E tô aí. Errando os nomes. Solzão no Rio de Janeiro. Solzão. Peguei uma marquinha. Tá demais. Conheci as praias no Rio. Conheci a praia no Rio. É. Queria conhecer o Cristo. E aí, se vocês quiserem me levar pro Cristo, tô aí também. Tá bom, equipe? Por favor, visita o Cristo pra Thalita. Mais um comentário. Vamos ver. Coitada da Thalita, que foi eliminada do BBB antes mesmo do fim. A suspensão dos prazos de recesso forense. Ai, amiga. Meu Deus. Isso doeu, viu, gente? Isso doeu. Tem isso, é? Tem, tem. Tava em recesso forense. Ainda tá, né? E aí, já voltar a trabalhar igual foi, né? Ai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. As férias prolongadas não... É. Pelo menos eu fiquei de férias na Globo, né, gente? Eu tô... Eu tô chorando na Globo. Eu dormi no chão na Globo. Eu tô muito bem. Eu também acho. Podia estar chorando em casa porque eu não fui chamada. Eu fui chamada. Eu também acho. Eu durmo até hoje no chão da Globo. Ai, o sortudo é você. Pois é. É maravilhoso a sensação. Poderia ter uma caminha. Um edredom. Um edredom não achava bom. Porque eu dormi de toalha na primeira noite. O edredom não achava bom. É. Eu descolei um edredom pra mim, sabia? Roubei um. Eu peguei o edredom de Vanessa Camargo. Ah, não. De Vanessa Camargo. Eu peguei um que tava lá. Devia ser do BBB3. Um velho lá que tava lá. Peguei pra mim. Ai, quem sabe, né? No finalzinho, você pode me dar o edredom do Quarto Magia. Ah, pede. Pede que a galera manda mesmo. Aqui eu vou ficar pedindo. Isso. Pede que a galera manda. Galita, prazer. Prazer, né, Clara? No TBT BBB. Se joga, aproveita esse pós. Se eu aproveitar, você tá de aproveitar o Rio. Isso. Aproveita. Galera, levar a Talisa no Cristo, tá? Por favor, gente. E vocês aí de casa, por favor, ligados no BBB, já sabem, né? Se inscrevam aqui no canal pra não perder nada. Já tem o TBT BBB com o Maicon e com o Pisani também. Só esperando pra você assistir. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil.